Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês deixarem o like, senão eu vou pegar cada um de vocês e também se inscrever no canal, se você não quer que eu pegue você. Então deixa o like no vídeo agora. Ah, papai, cadê o Trevinho? A gente vai se atrasar pro cinema. Não sei, não sei, pera aí, deixa eu ver no meu relógio, opa, não tenho relógio não, deixa eu ver no meu celular. É, já era pra ele estar aqui. Ah, meu Deus, o Trevinho sempre atrasa. Justo hoje, eu quero ver aquele filme do It A Coisa, cadê o Trevinho? Não, 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 a vídeo combinou que a gente ia ver Titanic. Não, papai, a gente vai ver It A Coisa, você não vê não. Titanic. Não, pai, It A Coisa, é o filme mais legal, é o filme mais legal. Você vai ver se o Trevinho vai querer ver It A Coisa, você vai ver. Titanic tem o Charlie Carlos Picasso. Não, papai, você vai ver que a gente vai ver It A Coisa, espera o Trevinho chegar, vai ser dois contra um. É o Trevinho. Filhão, filhão, cadê ele, cadê ele? Tô chegando. Cadê o Trevinho? Aqui nas árvores, vem ver, olha só eu. Cadê? Tô caindo aqui de paraquedas. Meu Deus. É o Trevinho, suave. E olha, tá engraçado o seu pai hoje, hein? Não, filhão, olhem para mim, eu vou falar uma coisa muito importante, tá bom? O quê? O quê? Sabe como você pega aquelas menininhas do colégio? Como? Olha a minha barriga, tem que ter uma igual a minha. Ai, meu Deus, o meu pai tá meio louco hoje, Trevinho, não liga não. Mas, ô moço, é legal deixar o cinto lá perto do estômago? É assim, legal? Isso, porque aí diminui a minha barriga, sabe, para o gatilho não falar que eu sou gordo. Ah, então... É estilo, fala para ele, papai. É o único estilo, mas ele não pode usar isso daqui, senão ele vai morrer asfixiado. Ai, meu Deus, mas Trevinho... É porque se eu... Ah, eu tava falando com o meu pai, ele quer ver Titianique, fala para ele o que você quer ver. É verdade, não, a gente vai ver Titianique. Não, 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 a gente prometeu, a gente prometeu o DBSN, e a gente vai ver It. Eu combinei com o meu filho, você não vai acabar com isso. Não, 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 vamos fazer uma votação. Trevinho, você quer ver o quê? It! Ah, não, 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 eu confirmei muito para beber. E você, papai, quer ver o quê? Titianique. E eu quero ver It a Coisa. Não, 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 vamos ver It a Coisa. É filme muito para beber, It a Coisa é filme muito para beber. Vamos ver Titianique. Oofinho, oofinho, vem cá, vem cá, oofinho, vem cá. Cadê, cadê, Trevinho, cadê? Aqui atrás de você. Ah, o quê? Vem cá, vem cá. Olha o que eu trouxe para a gente comer lá dentro, ó. Não, desistiu hoje, amor, gente. Oi, oi. Você não vôo de comigo? Não, eu não trouxe nada. É porque você não pode ficar gordão para as ovelhinhas lá dar. Está a telecena que você disse que você... Oi? Eu vou comprar. McDonald's, não vou dar para ninguém. Ah, meu Deus. Mas vamos ver o filme de cartaz, ó. Olha, tem ali. Olha, olha. A Coisa, Emoji, Linho, Hércules. Hércules. Oofinho. O filho. 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 Para de pisar na... Ah, filho. E Titianique. E Tia Coisa, Catrevinho. Não. Titianique. Olha que lindo aqui, ó. Olha aqui, meu filho, Titianique. Olha que lindo. Para, isso parece novela das oito. Para. Vamos ver. Vamos ver a coisa. Vamos pedir para o Linho. É, é. Oi, moço. Moço, moço, moço. Oi, tudo bom? Quero uma entrada para... A gente a coisa e duas meias, tá bom? Ah, tudo bem. Vai dar 37 reais. Ah, pega tudo logo. Nem dá o troco, porque não sei contar. Pronto, filho. A sessão já começou. Nossa, começou, Trevinho. Vamos logo. Ah, meu Deus. Cadê? Cadê? Pega aqui os tickets, filho. Ai, meu Deus. Filho, pega o ticket. Ah, Trevinho. Olha que coisa legal. Esse cartaz. Ah, não, 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 não. Eu vou embora. Que maneiro. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Olha só. Olha esse aqui. Eu vou embora, eu vou embora. Nossa. Olha que maneiro esse aqui. Que legal. Esse filme é muito legal, Trevinho. Eu tô esperando há muito tempo pra ver ele. Nossa, Trevinho. Eu tô esperando há muito tempo pra ver esse filme, sério. Que maneiro. Olha só a cara desse aqui. Olha como é que é bem feito. Olha só. Trevinho, eu acho que meu pai tá com medo. Olha ele. Eu acho que ele tá com medo. Não vou embora, não. Não vou embora, não. Sai fora. Não quero ver esse filme, não. Como não? Eu compro o ingresso e tu não vai ver? Ah, mas olha esse palhaço aqui, ó. Bom que não é nada real, né? Ah, mas... Mas isso aí é tudo de boa. O que é que tem? É, papai? É só o filme. Ele tá olhando pra mim. Ah, meu Deus. Viu? O meu pai tem medo de palhaço. Aonde já se viu, Trevinho? Que tiozão, hein? Tem medo de palhaço. Ah, meu Deus do céu. Olha isso daqui. Meu Deus. Eu vou passar correndo. Ah, não tô indo pra nada. Olha que legal, Trevinho. Esses cartazes, meu Deus. Ei, vê se não lembra aquela mulher lá do Alice País da Maravilha? Aquela lá que é... Não sei o que lá. Acho que é a Aça. Alguma coisa do tipo. Ela tem um cabelão igualzinho a ele. Nossa, é verdade. Olha que legal. Você não pode escapar dele. Nossa. Faz atenção mais no filme. Ah, eu tô realmente com medo. Ai, vamos lá. Anote a cadeira. Essa daqui da frente, ó. Tá, vamos lá, então. Vamos lá, então. Nossa, tá todo mundo aqui já. Meu Deus do céu. Nossa, que da hora, ó. E aí, rapaz? Esse aqui é o... Acho que é o número da minha. Aqui. Aí. Tá, vamos sentar e esperar o filme começar, então. Nossa, nem deu medo, Trevinho. Nem fiquei com medo no filme. Ai, aquela parte era pra ser um filme engraçado? É isso? Eu não entendi. Isso é mo... O meu pai desmaiou no meio do filme. Papai! Ai. Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Meu Deus, como você tá suado. Você emagreceu uns 10 quilos, né? Só ouvindo esse filme. Papai, você tá bem? Eu tô mais ou menos. Mas fala uma coisa. Isso daqui não era história verdadeira, né? Na verdade, papai. É baseado em fatos reais, esse filme. Ai, meu Deus do céu. O rapaz, vocês não ficaram com medo, né? Porque isso daqui é filme de criança. Não! Ninguém ficou com medo, tiozão! Ah, papai, só você ficou com medo, parece, viu? Eu não fico, eu tava assistindo vocês. Eu sou um homem, eu não tenho medo dessas coisas de criança. Então olha pra lá no direito! Ai, ai... Ele ficou com medo mesmo, Trevinho! Vamos usar uma fantasia de palhaço mais pra frente e vamos assustar ele. Trevinho... Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei! Será que alguém tava de aniversário hoje? Não, deve ser o cinema. Deve ser o cinema temático, Trevinho. Nada, nada, não. Ah, deve ser mesmo. Tá. Filhos, 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 quer saber de uma coisa? Eu vou lá pra casa dar uma horada. Ah, o quê? Ai, meu Deus do céu. Vai deixar a gente... Tá bom, papai, a gente vai brincar então, tá bom? É, a gente vai brincar por aí. Ai, meu Deus do céu, viu? O meu pai e esses problemas dele, ele sempre teve medo, sabia, Trevinho? Ah, eu entendo. Ele... Ai, dá pra ver pelo olhar dele. Ele quer ser o bonzão, mas não é nada bonzão. Ai, ai, ai. Mas, Trevinho, tá ficando meio à noite. O que você acha de a gente brincar à noite? Nossa, vai ser divertido, não vai? Vai. Nossa, sabe o que seria melhor? O quê? Se tivesse chovendo. Trevinho, o que você tá fazendo? O que você controla a chuva? Não, eu não faço isso nada. Você é vinho. Mas, nossa, que maneiro. Banho! Brincar na chuva. Eu amo brincar na chuva. Lá, 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 lá. Nossa, é brincante, mas é muito legal. Ei, crianças. Por que vocês estão pra fora uma hora dessa? Tá quase ficando à noite. É verdade. Por que vocês estão aqui? Vão dormir, vão pra casa de vocês, hein? Ah, é porque a gente quer brincar na chuva. É legal. Mas... Ah, não. Vocês tem que ir. Vamos lá. Vou chamar o pai de vocês, hein? É, ainda mais que tá tendo coisa estranha na cidade. Vocês sabem que tá sumindo criança aqui na cidade, né? Ah, que história é essa? Tudo conversa fiada. É, não tá sumindo criança nada, não. A gente é mó corajoso, né, Trevinho? Ah, é, isso mesmo. A gente é o melhor. Toma cuidado, hein? Depois não fala que a gente não avisou. Ah, deixa com nóis, já. Ah, que sumindo criança, o quê? Ah, mas teve uma coisa ruim. O quê? O meu hambúrguer molhou. Ah, não. E agora? Ah, e agora? O que a gente vai comer, Trevinho? Vamos brincar! Vamos! Relaxa, ó. Depois a gente pega... O quê? Tem um barquinho aqui. Não, 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 não. Isso é coisa da nossa cabeça, não. Não pode ser possível. A gente vai conhecer isso demais. Ei, você tá errado. O quê? É um aviãozinho. Ah, então tá bom. No filme era um barquinho, né? Mas por que... Pera aí. Mas no filme? Mas aquilo lá que é um filme. Isso aqui não é um filme. Ai, meu Deus. Você sabe que é baseado em fatos reais, né? Vai lá ver quem é uma coisa no bueiro. Chovendo... Ah, eu vou só se você me der uma batata frita depois. Tá bom, eu dou, eu dou, eu dou. Tá bom, então. Ah, mas... Você jura, né? Juro, juro. Depois eu te dou. Com queijo ainda. Tá bom, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa ali? Tem, tem. Olha ali. Olha ali. Ai, não é possível. Ah, não tem nada, Trevinho. Olha aqui. Como não? Ah, você tá com medo também. Tá com medo do filme. Que isso? Ah, eu já não ouviu esse barulho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É agora. É agora. Trevinho, eu tenho certeza. Eu vou lá ver de novo. É coisa da nossa cabeça. Tenho certeza. É coisa da nossa cabeça. É coisa da nossa cabeça. É coisa da cabeça. Ai, 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 ai. Ai, e agora? É coisa da nossa cabeça. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Falei que era coisa da nossa cabeça? Ai, meu Deus do céu. É por causa do filme. É esse filme. É esse filme atormentando a gente, Trevinho. Mas é muita coincidência. Um boeiro policial. Ai, meu Deus. Vamos brincar na floresta. Vai. É mais divertido. Vai. Tá, vamos lá então. Vamos. Ai, meu Deus. Sabe o que gostava de fazer na floresta, Trevinho? Hã? Eu já fui escoteiro. Sabia? Você já? Já. Sério isso? Sério. Me chegue, ó. Me chegue, ó. Eu era um lobinho. Hoje eu sou um lobão. Ah. Você sempre falou que você era muito bom em florestas. Você disse que... Tipo, você era o primeiro. Não, 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 não. Isso não é possível. Isso não é possível. Ah, não. Alfinete! Ah! Ai, nossa, Trevinho. Mas por que que tinha uma bexiga no meio da floresta? Não sei. Por que será? Será que eles estão fazendo a divulgação do filme até aqui? Ah, não sei. Pode ser, né? Mas tem mais ali, ó. Será que é uma casa de bexiga? É, pode ser uma casa de balão. Será? Deixa eu dar uma olhada. Toque, toque. Ixi, eu abri. O que que tem? Não sei. Eu vou entrar ali. Alô! Tem alguém cá já? Estamos entrando. Ai, meu Deus. Eu estou com muito pressentimento ruim aqui. Está meio quente aqui dentro ainda. Muito quente. O que que é isso? Ai! O que que é isso? 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 Ai, tem balão aqui dentro. Isso aqui é... Isso aqui não é de borracha. Isso aqui é tudo de verdade. Isso é de verdade. Por que que tem mais balão aqui dentro? Trevinho. Olha aqui. O ufinho. Isso aqui não é nem brinquedo. Será que aquele lit... A coisa realmente existe? Eu acho que isso aqui... Eu acho que está começando a ficar mais estranho. E Trevinho? Sabe qual é a pior coisa? Hã? A gente é criança, Trevinho! Ai, meu Deus. E agora? E agora? Ai, Trevinho. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sério. Ai, meu Deus. Eita! Eita. O que que foi isso? Isso foi a porta. Isso foi a porta. Foi a porta? Não, 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 não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela não abre, Trevinho. E agora? Alguém abre a porta, gente. Está preso. Alguém, alguém. Eu vou tentar dar um socão. Vai, Trevinho. Ai. Ai, minha mão. Ai, minha vez. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Não dá. Vai, tenta. Ai, meu Deus. E agora, Trevinho? Droga, droga, droga. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Que tal a gente usar nossas duas forças? Talvez nós dois juntos a gente consegue. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então vai. Três. Três. Dois. Dois. Ai, meu Deus. Meu Deus. Duas crianças. Qual escolher primeiro? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, não, não. Não, não. Não. Isso não é réu. Isso não é réu. Eu vou no lobinho primeiro. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, não. Não, eu tô encurralhado. Ah, quais são as últimas palavras, senhor lobinho? Não. Por favor. Por favor. Não. Para de bater. Para de bater em mim. Para de perseguir a gente. Para, 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 para. Para de perseguir a gente. Para, 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 para. Trevinho. Você derrotou o palhaço. Eu derrotei. Trevinho. Ele já está enterrado. Meu Deus, Trevinho. A gente tem que botar isso para os policiais. Isso foi muito esquisito. Realmente existe o It. A coisa. Mas e se ele falar que a gente é o assassino? Ai, meu Deus. Vamos voltar para cá, Trevinho. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Vamos, 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 vamos.